Olá pessoal meu nome é João sejam bem-vindos ao canal top fachadas no vídeo de hoje vamos falar sobre como transformar muros comuns em verdadeiras obras de arte com projetos criativos de paisagismo e jardinagem se você está procurando ideias inovadoras para dar sua vida aos seus espaços verticais este vídeo é para você os jardins verticais os jardins verticais são excelente maneira de aproveitar o espaço dos muros eles não apenas embelezam o ambiente mas também ajudam a purificar o ar para começar você pode usar treviças de madeira ou metal como suporte plantas samambaias eras e outras plantas que crescem bem na vertical para um toque especial adicione flores coloridas como begônias e orquídeas mosaicos de plantas outra outra ideia interessante é criar mosaicos de plantas utilize plantas suculentas que são fáceis de cuidar e oferece uma grande variedade de cores e formas organize-as em padrões geométricos ou desenhos específicos esta técnica cria um efeito visual impressionante e único no seu modo o Amém. Parede Viva Para um projeto ainda mais impactante, considere uma parede viva. Este tipo de instalação requer um sistema de irrigação embutido para manter as plantas saudáveis. Você pode usar uma mistura de plantas tropicais, ervas aromáticas e até mesmo pequenas hortaliças. É uma forma fantástica de trazer a natureza para perto de você, mesmo em ambientes urbanos. Arte com plantas Além das plantas, você pode incorporar elementos artísticos no seu paisagismo. Utilize vasos coloridos, painéis de madeira entalhada ou até mesmo murais pintados à mão como parte do seu design. Combine estas peças com plantas para criar um espaço que reflete sua personalidade e estilo. E aí, gostou das nossas ideias? Esperamos que estas sugestões inspirem você a transformar seus muros em áreas verdes cheias de vida e criatividade. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários quais ideias você mais gostou ou se você tem outras sugestões. E aí, gostou do vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.